Bom, mediante uma intervenção destas, que se junta a muitas outras, mas principalmente as políticas que foram realizadas em 2001, só onde tivemos a distribuir-nos um nível, e aqui não só, fazemos, de facto, algo que é extremamente importante. E o próprio estúdio, que é a licenciatura de História. Nós neste momento temos uma percepção, de certeza, até porque nós achamos que nos desce, de que a História e Pátria, que nos o ensinámos e que ensinámos o que é 70, de Abril de 74, e é conveniente de passarmos a dizer 74, que são 40 anos, e os homens, 25 de Abril, nas qual podem perguntar em combinação. Mas, em 25 de Abril, nos estamos a referir. Mas, nos falamos desde que tivemos uma história pátria. E, curiosamente, e muitas tentativas que se tenham feito, e boas tentativas, quer através da Nutella, mas principalmente ao nível de base, ao nível das escolas, e ao nível das escolas, esta história vai continuar. Os factos mais importantes, o terrorismo mais importante, e quando nos confrontamos com a História local e regional, esta intervenção, esta intervenção não é só local, que a percebemos facilmente. Nós, afinal, começamos a perceber que a nossa identidade é algo muito mais importante que um manual muito bem ilustrado, por muito bem escrito, que esteja, mas esteja na prática. E, depois, os jovens chegam, no princípio, vão lá firme, e perguntam-lhes, e perguntamos-lhes, então, quem é que não gostou? Quem é que for satisfaz-me? Numa turma de vinte? Sim, que nós vamos, de facto, descobrindo a nossa identidade, um bocadinho, não ter percebido o nome da casa de vila-boa, do bispo, porque é a casa da aldeia, que deve ser, de facto, uma, é verdadeiro, deve ser uma casa, deve ser, que não é fácil entrar lá, eu vivi lá, por três décadas, e me conheci. E, curiosamente, estes cruzamentos sociais, até há bem poucos anos, quem se interessava nestas coisas da genealogia, são os bocadinhos que querem saber se têm sangue estragado, sangue azul, porque há uma ascensão, e, a partir do poupado, inclusive, com aquela perseguição, às noites, a deseja... Hoje em dia, a genealogia não é só já utilizada, no próprio estudo genealógico, no estudo das grandes vagões. E, por exemplo, pode-se utilizar também a genealogia, para vir muitas vezes, a nível dos oficiais mecânicos, de profissões, nomeadamente dos médicos ou cirurgiões, que têm sido feitos, recebidos trabalhos de sangue, para ver se há uma continuação, a nível do ofício, ou uma ascensão social, que realmente, às vezes, mais vezes, se encontra a nível dos oficiais mecânicos, até entrarem na previsão da natureza. Portanto, os estudos genealógicos, de facto, hoje em dia têm sido uma grande aliada da arquivística, no tal estudo sistémico, e da história, por outro lado. E esta é que, de facto, a observação da doutora Paula é fundamental, porque não é só das famílias nobres, mas, naturalmente, os pecadores, que são a essência da burguesia, é claro que houve muitos de excesso na época do liberalismo, que, de facto, o próprio grec episode, o roge de calmo, que te faz em barão, não é? Mas isso são excessos, e lá está o conhecimento dos estudos dos médicos, dos advogados, que estiveram muito tempo no terceiro estado, portanto, não estavam no primeiro momento. É uma ideia usória, de quase que houve 10 anos que é só com uma nobreza, quando, afinal, isto tudo é transversal pelos grupos socioprofissionais e ainda bem que assim é porque, em vez da história pátria, nós poderemos evoluir para uma história mais ao nosso alcance, desta área regional, desta área local, para captarmos, naturalmente, as sensibilidades dos jovens, e não só, porque há pessoas já com alguma unidade cronológica, mas que são jovens no sentido de se sensibilizarem para determinadas áreas e contribuírem para aquilo que, em vez dos anos, se fala em cidadania, embora, quando se pregoa com muita frequência uma expressão, e que começa a ser chegado, dá a sensação de que o termo de expressão é submetido e nos atinge esse valor, esse foco, que é o caso da C.D. Falou das recolhas que fez, de facto, é admirável. Boelho, do Conselho Penafiel, Boelho e Rio de Munhos, como documentadas, são das trezeias mais antigas do Conselho. De facto, uma e outra, tem uma origem senorial, da nobreza, e tem muita história. Tal como o Rio de Munhos, Boelho também teve um modelo.